E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, tô aqui na rua Adriano Couto Barros, esquina com a Matil Bay 764 E olha só o que tá acontecendo aqui ó, olha só o entulho que tá aqui E essa é uma rua em que o pessoal joga entulho mesmo Se de um lado nós temos entulho, do outro lado o mato alto ali ó E a prefeitura tem que limpar essa aqui Mas o fato é, aqui você limpa de manhã, à tarde já tem entulho Aí ó, parece brincadeira né, mas não é Vou te mostrar aí na sequência, tá lá embaixo Aí ali o CET, olha o CET passando ali ó Vou te mostrar como é que tá essa situação aqui desses entulhos Ih rapaz, tá fudendo hein Aqui mato alto E ali, olha o número de entulhos que tem nessa rua Aí ó E ali moradores de rua ali Aqui também é local de entulho Você vai ver agora E aqui é uma área de O pessoal vai fazer se carregar aqui no mercado Olha só o monte de entulho que tem aqui mano Pessoal limpa de manhã à tarde Já tem entulhos Cruel hein Olha só Brincadeira Tá cruel hein Tá cruel Querido É Aí ó, cruel hein E ali o pessoal do CET ali ó Fazendo não sei o que Mas tudo bem Olha só a sujeira Que está essa rua E ela é interligação ali com a André De Almeida CET Tá aí ó Isso É o que nós É o que nós denunciamos A prefeitura vem aqui Limpa Faz a sua parte Mas o cidadão Não faz Porcão O safado O sem vergonha Não faz É isso Cidadão Entenda de uma vez por todas Depende de você mudar o cenário Da onde você mora É você que tem que mudar A visão do bairro Aonde você vive Pela proteção da fé Pela força da lei Acres Pela força do bairro 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 Pela força do bairro